Fala pessoal, beleza? Meu nome é Gretson Dias do canal Projeto Top. Gente, no vídeo de hoje eu vou estar falando a respeito por que comprar Bitcoin. Muitas pessoas me perguntam por que eu compro Bitcoin e criptomoedas. E no vídeo de hoje eu vou estar respondendo a essas pessoas. O motivo de eu estar comprando Bitcoin e criptomoedas. Mas antes de começar a falar o assunto desse vídeo de hoje. De costume sempre eu falar aqui, quem puder se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, deixe um like e compartilhe esse vídeo. Para que pessoas possam ter informações desse conteúdo pessoal. Lembrando que o nosso canal não é dica de investimento. Apenas nós passamos informações de criptomoedas e Bitcoin. Se você quer comprar qualquer tipo de moeda que for falado aqui nesse canal. Eu te oriento a pesquisar no CoinMarketCap. Que é um site onde está listada todas as criptomoedas. O tema de hoje é real ou Bitcoin. Por que comprar Bitcoin? Vocês podem ver aqui na notícia aqui. O real foi a moeda que mais desvalorizou em 2020. De frente ao dólar. E permanece em decadência desde a sua criação. Já o Bitcoin, a tendência pessoal, é só valorizar. Nós vivemos em um país, o qual o nosso valor, o nosso real, nós vivemos em um país, o qual o nosso dinheiro, ele não tem valor. O real, cada dia que passa, ele desvaloriza. Se você fazer uma pesquisa de 10 anos atrás, quem deixou um milhão de reais na conta, no banco, ou até na poupança, um milhão de reais, hoje é como se fosse 500 mil reais. Por quê? Porque o nosso dinheiro, ele não tem valor. Isso se chama a infração do dinheiro. Cada dia que passa, o dinheiro desvaloriza. Lembra a época de colégio, quando a gente ia comprar melenda, que nós comprava fandangos ou gula por apenas 25 centavos? Hoje, em 2021, esses fandangos ou gula, as crianças compram por 4, 5 reais. Por quê? Porque as coisas sobem e o real só desvaloriza. O real é uma nota que ele não tem poder de compra. A pessoa aqui no Brasil, para comprar casa, comprar carro, eles compram com o maior sacrifício. Por quê? Porque as coisas aumentam e o salário, o real, sempre vai ser real. Se você for em Portugal, lá as pessoas compram a casa com maior facilidade. Por quê? Porque o salário mínimo português é 657 euros. Mas o poder de compra lá é alto. A pessoa compra casa, carro com maior facilidade. Porque o euro, ele valoriza. Agora, já o real, ele se valoriza. Então, o motivo de estar comprando criptomoedas, bitcoin, é por esse motivo. Porque as criptomoedas, elas podem ter oscilação. Tem moeda aí que sobe aí 100%, mas de repente pode cair 300%. Mas se for um projeto que tem, for um projeto promissor, um projeto que tem algo para oferecer, a tendência, essa criptomoeda, é só valorizar. Quer ver? Dar um exemplo aqui, nesse cartaz aqui. Em 2009, o bitcoin, como exemplo aqui, estava 0.01 centavo. Estava 1 centavo. 2020, aqui no exemplo, o bitcoin é 122 mil. Hoje o bitcoin está a 165 mil reais. Para quem pegou a alta do bitcoin aí, sabe que o bitcoin em 2021 chegou a 300 mil reais. Corrisiu. Normal, subiu demais. Muitas pessoas, teve lucro e a criptomoeda corrigiu. É o normal. Mas a tendência, pessoal, do bitcoin, cada vez mais subir. Em 2017, a cotação do bitcoin estava 15 mil reais. Hoje está sendo 165 mil reais de alguma coisa. Tem que ver o valor. Mas a tendência é só subir. Qualquer criptomoeda, se for promissora, pode oscilar sim. Subir e descer. Mas a tendência é só subir. Então, pessoal, o motivo de comprar bitcoin e criptomoeda é por esse motivo. Que real sempre vai ser real, nunca vai valorizar. A tendência, gente, é só desvalorizar. Tudo está subindo. Água está subindo. O gás está subindo. Tudo está subindo. Mas o salário sempre vai permanecer o mesmo salário. Então, nunca o real vai valorizar. Agora, a criptomoeda, gente, a criptomoeda está dando liberdade financeira para muitas pessoas. Quer ver um exemplo? Aqui no CoinMarketCap. Ó, bitcoin. 32 mil dólares. Pouco tempo agora, bitcoin estava... Bateu 50 mil dólares. Pouco tempo agora. Corrigiu, sim. A moeda corrigiu. Quem pegou lá embaixo, teve lucro, fez lucro, né? Então, a moeda corrigiu. Mas a tendência, pessoal, o tempo passa, isso daqui, valorizar mais e mais e mais. Aqueles 15 mil reais, que lá em 2017 que eu vi, eu não vejo bitcoin chegando a isso nunca, gente. Porque a tendência é só subir. Ó, outra moeda aqui, ó. Aí tiro, a Etero, né? Chegou 2 mil dólares, né? Aí está 1.926 dólares. Corrigiu. Mas a tendência da Etero, como qualquer tipo de moeda, promissor é subir. Uma moeda aqui, eu acredito muito, a Binance Coin, 289 dólares. Ela deu uma subida para ser 148 dólares, um negocinho, né? Agora corrigiu, 289 dólares, né? Ah, mas caiu muito. Gente, mas é projeto ótimo. A tendência ao longo e médio prazo é valer muito mais ainda. A Binance Coin, né? Teve gente que comprou Binance Coin por centavos de dólar, né? Hoje está custando 288 dólares. Você acha que uma moeda dessa, com um grande projeto, um volume alto, em negociação vai voltar a ficar centavos de dólar? Não precisa mais, pessoal. Então, pode ver que tem moeda subindo 3.4%, 14%, entendeu? Gente, se é moeda promissora, a tendência é só subir. Então, por isso, esse é o motivo principal que eu compro criptomoeda. Se eu deixar o meu dinheiro real, né? Não vai acrescentar nada na minha vida, entendeu? Eu utilizo real só para poder pagar, mercado, alguma coisa, né? Mas agora, para armazenar, eu desço em criptomoeda por esse motivo. Real, ele não valoriza, né? Por isso, que grandes instituições, pessoas com mente libertária, né? Pessoas com mente de empreendedor, entendeu? Essas pessoas, eles não deixam dinheiro em poupança em real. Eles deixam tudo em um SDT, né? Uma criptomoeda. Ou deixam em dólar. Ou deixam em algum tipo de ação, comode. Entendeu? Criptomoeda. Porque o real só desvaloriza. Esse é o motivo, né? De... Nós sempre estar comprando criptomoeda. Bitcoin versus real brasileiro. Quem vai ganhar, né? Com certeza, pessoal. É o Bitcoin, né? Se você está deixando todo o seu dinheiro aí no seu banco, o banco só está enriquecendo com o seu dinheiro. Seu dinheiro não vai valorizar. Ah, mas eu botei na poupança. Poupança vai render zero, 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 zero. Você não vai sentir nada aí. Agora, começar a mudar a estratégia, né? Não precisa tirar tudo de você dizer que está no banco, não. Mas, comece a comprar criptomoedas. Você vai ver a mudança financeira que você vai ter, né? Esse canal, eu sempre costumo dizer que eu não oriento ninguém a comprar nenhum tipo de criptomoeda. Apenas eu passo informações. Se você quer comprar algum tipo de criptomoeda, você vai no site CoinMarketCap e pesquisa. Para ver se vale a pena, né? Mas, uma coisa eu posso falar com certeza. Deixar dinheiro apenas no banco em real é furada, pessoal. Porque o real, ele não valoriza. O real só desvaloriza. Por isso que nós compramos criptomoedas. Bitcoin e criptomoedas por esse motivo. Que as criptomoedas podem oscilar, podem. Mas, a tendência, se for um projeto ótimo, um projeto promissor, a tendência é só subir. Tem moeda que eu comprei a 1 dólar. Hoje está custando 8 dólar, né? E a tendência é só subir, que é projeto ótimo, né? Como a da Cadano. Comprei a da Cadano a 1 dólar. Hoje a moeda está a 6 reais agora, né? Então, a tendência é só subir. Gente, então, esse é o vídeo de hoje para o canal Projeto Top. Para quem não é inscrito, eu peço que você possa se inscrever no nosso canal. Deixar um like e compartilhar esse vídeo. Para que pessoas possam ter essa informação. Gente, fica com Deus. Mais um vídeo para vocês. Fui.